Como é o tratamento das moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Retina in vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça então de deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que tem este sintoma que é bastante chato, que são as moscas volantes. E inclusive aproveite para comentar aqui se você tem este sintoma, como você lida com ele e se já tentou fazer algum tipo de tratamento. Na realidade, o tratamento das moscas volantes é algo que pode ser considerado relativamente polêmico. Inclusive, se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão ver pessoas oferecendo tratamentos milagrosos para esta situação, que vão desde remédios passando por comer bastante abacaxi até os polêmicos exercícios oculares. Lembrando que pouquíssimos tratamentos têm comprovação científica para este problema. A mosca volante é um sintoma relativamente comum. Ela consiste naqueles corpinhos flutuantes que nós enxergamos, principalmente quando estamos olhando para algo claro, por exemplo, uma parede branca ou um dia mais ensolarado. E é sempre importante ressaltar que quando surgem as moscas volantes, principalmente de uma hora para outra, é muito importante consultar o oftalmologista, porque a mosca volante pode ser sinal de que algo está acontecendo dentro do olho, como por exemplo, um descolamento de retina, uma uveíte, uma infecção por toxoplasmose. E esse tipo de situação precisa de tratamento e muitas vezes um tratamento urgente. Por exemplo, o descolamento de retina, se não for tratado a tempo, pode levar a uma perda completa da visão. E depois de muito tempo, nós não conseguimos, mesmo com cirurgia, reverter o quadro. Então, antes de pensar em um tratamento de forma genérica para a mosca volante, nós temos que saber o que está acontecendo com o olho do paciente. Porque, é claro, dependendo da situação, ele vai ter que fazer um tratamento nem pensando só em se livrar da mosca volante, mas sim em evitar com que algo pior aconteça ao seu olho. Mas a causa mais comum de moscas volantes, principalmente em grande quantidade, é o descolamento do vítreo, que é quando a gelatina que nós temos na parte interna do olho acaba se soltando da retina. E no momento em que o vítreo se solta da retina, realmente a pessoa começa a enxergar aqueles corpos flutuantes, pode existir até um arredondado chamado anel de vais, ou então pontinhos, figurinhas semelhantes a mosquitinhos, aranhas, cobrinhas. E nesta situação, então, como eu falei antes, surgiram as moscas volantes, busque o atendimento oftalmológico. Claro que se existir uma situação específica, como por exemplo um rasgo na retina, uma hemorragia dentro do olho, talvez seja necessário fazer o tratamento específico para esta situação. Mas o tratamento para se livrar das moscas volantes, que seria o tratamento mais efetivo, na realidade é uma cirurgia relativamente delicada chamada de vitrectomia, que é uma cirurgia onde nós entramos com uma sondinha bem fininha dentro do olho e removemos o vítreo, removemos a gelatina do olho. E como este tipo de cirurgia não é algo tão simples, é algo que pode ter efeitos adversos, como por exemplo o próprio descolamento de retina, ele geralmente é indicado em situações especiais, como por exemplo quando o paciente realmente tem muitas moscas volantes, quando isto está impossibilitando uma vida normal, ele está sempre incomodado, em algumas situações onde até chega a formar uma espécie de nuvem que realmente atrapalha a visão, então o médico e o paciente podem conversar bem e optar ou não por fazer este tratamento cirúrgico. Mas nós sabemos que na maioria dos casos é optado por não fazer a cirurgia devido aos riscos que esta cirurgia envolve. Inclusive em pacientes mais jovens que não têm catarata ainda, podem vir a desenvolver catarata, ou se a pessoa já tem um pouco de catarata, pode até acelerar a formação de catarata devido à vitrectomia. Outros tratamentos, por exemplo, o tratamento a laser da mosca volante, aqui não estou falando do tratamento da retina, quando tem alguma ruptura, alguma degeneração, mas sim aquela tentativa de destruir as moscas volantes com o YAG laser, é um tratamento ainda considerado experimental, as pessoas aqui comentam muito, em outros países nos Estados Unidos existem alguns centros especializados nesse tipo de laser, mas realmente ainda existem poucos estudos científicos que mostrem segurança e eficácia do procedimento. Porque na realidade nós vamos estar dando disparos para explodir as moscas volantes lá dentro do olho, em um espaço que se localiza entre o cristalino em pacientes que não operaram a catarata e a retina, podendo levar à catarata e também a rupturas na retina. Então na prática não é um tratamento muito realizado. E uma terceira forma de tentar tratar as moscas volantes, que seria com colírio, sobre as quais eu já falei em um vídeo aqui no YouTube que tem muitas visualizações e é importante que você assista esse vídeo, até para entender que esta também é uma técnica experimental, existem poucos estudos, mas seria utilizando o colírio de atropina na concentração de 0,01%, que é um colírio que vai causar uma leve dilataçãozinha da pupila e esta dilatação leve da pupila diminui um pouco a percepção das moscas volantes. Até já existe estudo mostrando que uma boa parcela dos pacientes se sente satisfeito com esta redução. Mas nós sabemos que também, diferentemente da vitrectomia, não seria a cura do problema, seria apenas uma forma de amenizar os sintomas. Mas de qualquer forma, se você tem moscas volantes, já consultou com o médico, não está tendo nenhum problema grave, a orientação inicial que nós geralmente damos é observar o quadro, porque a maioria dos pacientes se sente muito incomodado quando surgem as moscas volantes, mas com o passar do tempo, este sintoma geralmente tende a reduzir bastante, e aos pouquinhos ir incomodando cada vez menos. E talvez em uma situação extrema, se você e o médico julgarem necessário, pensar em uma alternativa como, por exemplo, a vitrectomia, que realmente é uma forma de tentar eliminar as moscas volantes. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. e não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.